Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais. Vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. O cloroforme ou triclorometano é um composto orgânico de fórmula CHCl3, usado como anestésico. A reação mais importante do cloroforme é a mistura com o floreto de hidrogênio, produzindo o CFC22, um precursor na produção do teflon, como apresentado a seguir. Aí nós temos aqui nossa equação química já devidamente balanceada e aí o exercício mostra para a gente as ligações químicas que nós temos aqui e as suas energias de ligações, todas em kJ por mol. Fazendo uso das informações contidas na tabela acima, a energia de ligação em kJ por mol para uma ligação entre HCl é igual a quanto? Bom, você pode notar que essa ligação entre HCl não está aqui, carbono e hidrogênio, carbono e cloro, hidrogênio e flúor, carbono e flúor. A única que falta é do HCl que está bem aqui, do lado dos produtos. Então a gente vai ter que descobrir qual que é a energia que a gente tem nessa ligação entre o ácido clorhídrico. E esse ΔH que a gente tem aqui, ele é o ΔH da reação. Então no total a gente tem esse valor de ΔH. Esse aqui seria um exercício de energia de ligação, né? Bom, pessoal, primeira coisa, eu vou mostrar as ligações químicas que a gente tem aqui em todas essas moléculas para você conseguir contar a quantidade de ligações com cada átomo que você tem, tá? Eu dupliquei a equação aqui embaixo para a gente fazer os cálculos aqui para baixo que tem um pouquinho mais de espaço. Mas primeiro eu vou montar essas estruturas, ó. Do lado dos reagentes eu tenho esse CHCl3, que é o carbono ligado a um hidrogênio e esse mesmo carbono ligado a três cloros. Então a gente vai colocar aqui os três cloros ligados a este carbono, certo? Tem mais um cloro aqui. Beleza, ó. Estão os três cloros e o hidrogênio ligado a este carbono. Então isso mais 2 de HF significa que a gente tem duas vezes o ácido fluorídrico, HF e HF. Prestem atenção nessas ligações que a gente tem, a quantidade de ligações que nós temos e a sua energia de ligação que nós temos aqui. Isso daqui vai formar o seguinte produto, o carbono ligado a um hidrogênio, ligado a um cloro, a um flúor e a outro flúor. A posição que eles estão não importa, tá? Essas moléculas giram, então o flúor pode estar para cima, para o outro lado, tanto faz. Mais HCl, só que esse HCl também é aparecendo duas vezes. E o que a gente está procurando é a energia de ligação que a gente vai ter aqui, ó, nesses HCl. Uma delas apenas é o suficiente, porque a gente quer saber se a energia é a ligação do ácido clorídrico. Bom, está aí a estrutura já montadinha. Agora o que a gente vai fazer é pegar aqueles valores da tabela e colocar aqui embaixo. Lembrando que o somatório de tudo isso vai dar o nosso ΔH, que já está aqui. É esse ΔH, que é de menos 44 kJ. Para começar, eu vou marcar o ΔH sendo igual. A energia para quebrar as ligações do lado dos reagentes, porque a gente quebra essas ligações químicas, para depois formar novas ligações do lado dos produtos. A energia para quebrar essas ligações, a gente diz que é como se fosse endotérmica, porque a gente vai fazer uma absorção de energia. E já para liberar a energia, para formar as ligações químicas do lado dos produtos, é um processo exotérmico, porque é liberada uma energia quando uma ligação é formada. Então, a gente vai colocar um sinal de positivo antes dos reagentes e um sinal de negativo antes dos produtos, tá bom? E aí vai funcionar assim, carbono e hidrogênio. Qual que é a energia dessa ligação? Carbono e hidrogênio é 413, então você vai colocar aqui 413 mais... Carbono e cloro tem três vezes, vou colocar entre parênteses, três vezes, 330, né? 330, três vezes. Então, vamos colocar 330. Isso daí mais o HF duas vezes, ácido fluorídrico, 568. Então, eu vou colocar duas vezes, 568. Isso daí fecha o colchete dos nossos reagentes e vou abrir aqui o dos produtos. Antes eu coloco o sinal de negativo, pois é liberada uma energia do lado dos produtos para fazer a formação dessas ligações. Aí eu tenho carbono e hidrogênio, vamos lá, carbono e hidrogênio, 413, a energia. Então, eu vou colocar 413. Isso daqui, carbono e cloro mais... Quanto que dá carbono e cloro? Tá aqui, ó, CCL, 330. Então, vamos marcar aqui também, 330. Mais duas vezes carbono e flúor, né? Eu tenho carbono com flúor aqui, ó, uma, duas vezes. Então, aqui, carbono com flúor, tá aqui, 488. Vai ser duas vezes 488. Beleza, vou fechar o colchete aqui dos nossos produtos. Eu tenho ainda o 2HF aqui, né? Você pode colocar mais 2HF. Mas a gente não sabe quanto que vale esse 2HF aqui ainda. Beleza. Vamos lá. Primeiro, vou copiar esse ΔH aqui novamente, do jeito que ele tá. Já poderia ter substituído ele pelo menos 44, mas eu vou continuar com ele assim. Mas, agora a gente tem o 413, vou manter ele da mesma forma, vou resolver os parênteses primeiro. 3 vezes 330 vai ser igual a 990. 413, mais 2 vezes 568, vai ser 1136. 1136. Vou fechar aqui esse colchete, menos. Próximo, 413, mais 330, vai ser igual a 743. 743, mais 2 vezes 488, é 976. 413, mais 2 vezes 2HF, né? 2 de HF. Vou fechar aqui esse parênteses, vamos voltar. Aqui eu já vou substituir agora, ó. É menos 44, o quilo de áudio por mol. 413, mais 990, mais 1136, vai ser igual a mais, lembra desse sinal positivo aqui, 2539. 2539. Isso daí, menos 743, mais 976, vai ser igual a 1719. 1719, menos, na verdade, mais, o nosso 2 de HF. Beleza. Aí, esse 2 de HF que a gente tem aqui, primeiro que eu vou somar esses valores, né? Eu tenho aqui a soma dos valores que nós temos aqui, e vai dar mais 2539, com menos 1719, 820. Esse 2 de HF, eu vou jogar para o outro lado da equação e passar esse menos 44 para esse lado da equação, só que positivo, né? E aí, a gente vai ficar com o seguinte. A gente vai ter aqui 2HF, aqui mais 44. Esse 2HF aqui, na verdade, ele é negativo, né? Porque a gente tem o jogo de sinal aqui, ele vai ficar negativo, só que ele vai positivo para o outro lado da equação. Ele vem positivo para cá, então a gente tem 2HF. Deixa eu ver, eu tenho uma coisa errada aqui, é o HF, eu sei, HCL, viajei. Vamos lá, ó, eu estou viajando aqui de cima. Coloquei errado e fui copiando errado, ó. O que a gente não sabe é o 2HCL. O 2, o HF já estava aqui, era 330, né? A gente já tinha, 330 não, era o 568, a gente já tinha mexido com ele. Deixa eu apagar ele aqui e vamos copiá-lo novamente, só que agora a molécula certa. vai ter HCL, tá? Aqui 2HCL, sei que aqui é positivo, mas ele vem aqui negativo por causa desse sinal aqui. Todo mundo aqui é negativo por seu lado dos produtos, né? Onde há liberação de energia. Só que esse menos 2HCL vai para o outro lado, como sendo mais 2HCL, tá? E aí eu vou ter 820 com 44, que vai ser igual a 864. E aqui eu tenho 2HCL. Agora sim, o 2 está multiplicando pelo HCL, passa dividindo. E agora a gente vai ter o seguinte, o HCL igual a 864 dividido por 2. O que vai dar para a gente que a energia dessa ligação do HCL, ela vai ser igual a 432, tá? Essa energia de ligação, ela vai ser positiva quando a gente estiver falando em romper ela, você vai precisar absorver essa energia negativa quando ela for formada, tá? Então, é HCL de 432, essa daqui é a resposta para a nossa questão, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. A letra E, 432, é a alternativa correta para este exercício. Bom, é isso pessoal, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!